O Patrins, a Sra. Argentina, que é o Sr. Brasil, ao conseguir um brilhante, um terceiro lugar. Aqui, agora, iniciando. Aqui está mais todos os senhores, o brasileiro. E as minhas cartelas, todas as minhas. O que é que puxou mais? Não, 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 não. Não, 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 não. Muito obrigado. Muita música, o Camilo. Diz para o segundo, com muita vela, muitas lojas. A brilhante a percurso noturno nesta estreia de Albelos à noite. Uma prova que conta com o fortíssimo apoio da Junta de Freguesia de Albelos, da Câmara Principal de Barcelos. E dite bem, todos incansáveis. Vem bem nos...